De volta com o TJ Goiás e a delegacista do Áudio de Investigações Criminais, a DEI, que está investigando mais um golpe pelo PIX. E atenção às dicas para não caírem armadilhas na internet. O golpe começou por mensagem pelo celular. Este homem, de 31 anos que aparece nesta imagem, conseguiu um chip e uma foto de um médico de Minas Gerais e começou a pedir uma transferência de quase 5 mil reais aos pais da vítima. Nas mensagens, ele pensou que estava falando com a mãe do médico, mas quem estava respondendo era o pai. Ele diz, Bom dia, mãe. Estou usando os dois números. Pode salvar esse aí, tá bem? E a emenda? Preciso fazer um pagamento aqui urgente. Segundo a polícia, o pai desconfiado ligou para o médico, que estava de férias. E ficou claro que se tratava de um golpe. Esse golpe ocorreu lá em Minas Gerais, vitimou um médico de lá e seu pai. Foi noticiado pela própria vítima aqui para a equipe da DEIC. De imediato, nossa equipe, com base nos dados passados pela vítima, diligenciou em campo e em investigação cartorara, no sentido de levantar os dados da pessoa que eventualmente ia receber esse dinheiro aqui em Goiás, razão pela qual, após algumas diligências muito rápidas, inclusive, conseguimos efetuar a prisão desse rapaz lá no Jardim Atlântico aqui em Goiânia. O homem foi preso no Jardim Atlântico e conduzido até a DEIC. Confessou o crime, mas não chegou a receber a transferência. Ele deve responder por fraude eletrônica e não prever pagamento de fiança. Outra ação criminosa que está sendo praticada por bandidos é o bug do Pix, que é quando acontece alguma falha em algum sistema eletrônico. Vídeos e mensagens por redes sociais dão conta de que as pessoas podem lucrar o dobro com o que foi transferido para chaves aleatórias. Mas, na verdade, o cliente está transferindo dinheiro para golpistas. A Federação Brasileira de Bancos Febraban dá algumas dicas para evitar golpes pelo Pix. Não faça transferência sem confirmar quem vai receber. Dê preferência ao site do banco ou ao aplicativo. Não compartilhe o código de verificação recebido no momento do cadastro da chave do Pix. Não faça cadastro a partir de um contato telefônico de um suposto empregado do banco. A polícia também alerta para evitar cair em golpes. Verificar para aquela conta de destino. Nesse caso, e tem sido cada vez mais comum, eles utilizam o Pix. Uma chave nem sempre você vai conseguir identificar ali de imediato. Mas ao colocar no seu aplicativo, se você simular uma transferência de um centavo, por exemplo, é possível saber a direção daquela chave Pix.